É o Ataíde, jogou na área, cabeçada do Bruno, bola fica solta, quem pega sobra, Paulo limpou, trouxe para a perna esquerda, a marcação não chega, Paulo Vítor! Gol do Atlético! Gol! É o artilheiro! Admirando um pouquinho o volume da arquibancada, pegou de perna esquerda, foi na força, na habilidade, trouxe para a perna esquerda no primeiro espaço, só um componente! Daí, entrado na área, sem chances, trouxe a cana, Paulo Vítor, abre o marcador, 1x0 para o Atlético, caindo na raça, na força, Paulo Vítor, abre o placar do Laron! E aí o Paulo Vítor demonstrou ali em duas minutos, a primeira foi a habilidade para fazer o corte, aquele corte ele levou pelo menos dois marcadores, e aí a força e o posicionamento, né? Usou o corpo ali para levar melhor na disputa de bola com o Igor, abriu o espaço, protegeu, abriu o espaço e conseguiu uma boa finalização. Bota! Alisson limpou, bateu de muito longe, golaço! Gol! GOL! Do Tabuão! Alisson de perna esquerda, um gol antológico na Copa São Paulo! Alô, Prêmio Demer! Uma vaga já é do Alisson, que golaço! Ele pega bem na bola, pega firme, já assustou no primeiro tempo, foi amar na arquibancada, 10 nas costas, Alisson, empata o jogo, que golaço, Vilaron! E ali no princípio não é só habilidade não, precisa ter coragem e muita personalidade, o Léo Link, o goleiro do Atlético, olhou para o banco, acho que até agora ele não entendeu o que aconteceu. Dividiu no alto o Rômulo, viga o cruzamento, bola na área, subiu, que defesa do Sakana, bola outra! O Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, a menos de 30 segundos no final, faz o gol! Faz o gol da vitória, faz o segundo, você vê de novo! A cabeçada do Jajá, cortou mal o gol contra do Alain! Cruzamento do Iago, operou um milagre o Sakana, dividiu com o próprio zagueiro, e no gol contra de Alain, o Atlético se classifica para as quartas de final! Tchau! Tchau!